E aí pessoal, como é que vai? Opa belezinha e bem vindos a mais um vídeo. Este vídeo não será uma Gameplay comentada, apenas fiz esse vídeo para me divertir com os amigos. O jogo que vocês verão na Gameplay é de Facebook. Quem se interessar pelo jogo, o nome do jogo é Ballistic. Opa Gal, estou com a minha 12 aqui, muito louco. Que te maltou? Louco? Opa! Por que estão atirando no próprio amigo? Nós somos um time vermelho, a gente tem que matar o time de azul. Você entendeu? Comecei eu já ou sim? Vixe, fausa aí. Eu estou com o lag aqui. Eu não acordei. Tá vendo? Tá um lag de graça. Mano, que na venta muito boa, cara. Ela está baratinha, cara, porque você não compra? Vou dar uma olhada depois. Por enquanto, eu prefiro a 12. Essa 12 é automática. Cara, ela é muito grande, velho. Hum, boiola. He, he. Ah, muito falta. Vou seguir você, Dark Souls. Cara, este jogo é muito bom, velho. É, eu não fui. Nossa, comecei, comecei a jogar, não para mais agora. Indicação de quem também, né? Indicação de quem, né? Ah! De quem será? Ah, mouse. Não te salvei antes. Desculpa, não. Perdoa, velho. Perdoa. Por favor. Ai, caralho. Pô, põe um tiro ali, mano. Pô, pô, pô. Que isso, joga? Cabum. Ah, matei na nada. Feri um neguinho na nade. Eu matei um nade. Sou mais foda. Oi. Isso aqui. Atacar. Eu tô com 41 de munição. Ai, filha da pufa. PQP, velho. Dei 4 tiros de desertiago no moleque. O moleque não morreu. Me explique isso. Você roubou todos. Não, apareceu que eu tava... É... Ferindo ele. Bem WTF. Ai, filha da... Ai, mano, eu tenho que comprar mais sniper pra mim. Não, não, não. Não, não. Tá foda o lege aqui. Cadê, vai? Tô sem vida. Oh, shit. Volta aqui. Que isso daqui só serve? 1 barra 4? mas também a ordem nós quatro tiros de doze no moleque moleque não morre ele a saída no vídeo no Brasil como assim jovem nos que nem que foi essa nossa seria um tiro bonito a de essas três um moleque só legal essa doze automática é boa mas ao mesmo tempo é boa puta que pariu eu achei legal eu queria que ele morre com ele é igual do do 13 ele se joga no chão se bem cabuloso eu acho que quem quer esse jogo é muito foda matei dois chupa essa dois na granada os cães três barras sete matem a primeira vez da sete agora vou virar ele essa é a minha freg eu tô sete barro eu tô negativo mas eu tô quase pistil nossa mano não tá atingindo esses caras eu tô jogando o oitão oitão ah sei lá vou falar que vocês vão jogar moleque parado não tava conseguindo matar ele velho momento isso o tira o o e esse barulho irritando eu tô com pouca vida e aí fica até é o 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 Nossa! Vou até colocar em câmera lenta. E essa morte foi... foi demais, velho. Nossa! Nossa, mano! Que tiro! Eu tô dentro da paz deles lá, cara. Eu também tô. Puta que o pariu. Vou correr daqui, velho. A hora que tá dando a minha cabeça, já vi. Alguém viciante da porra. Se internou no jogo também? O dia inteiro jogando? Não, eu tava jogando pb, cara. Descidiu pra gravar, viu? Toma aí. Vamos jogando pb depois, sim? Vamos. Chega comentado, hein? Nossa! A grana do cara tava uns quarenta metros de mim e me matou. Olha lá, 7 barra 8. Eu falei que eu ia mudar meu... meu freg. Tá quase. Ih, eu tô... 3 barra 10. Tô melhor que o meu. Não. Peralho, velho. É difícil. Te tá paradinha de dinheiro aqui. Eu tô querendo tá, carai. Eu tô imuta. Tá bom? Lê essa menina aí. Comenta o nada bem cabuló. Uhum. Uhum. Esqueci a gente. Oh, louco! Nossa, mano, eu tô pra andar. Nossa. Beleza. Eu não respaldo os caras bem loucos, tão me atirando pelas costas, eu não gosto, eu agora vou ter que bancar o herói aqui, he he. Nossa mano, eu tava, eu tava, 3 e barra, acho que 12 e barra 10 cara, agora eu tô 16 e barra 10, posso que ele vai jogar os caras. Opa, você tava comigo Laura, que a gente encontrou umas 10 carinha lá, mano. É, daí que fácil, melhor eu voltar pro time. É muito foda velho, momento que vixe. O time é mais fácil. Não, eu perdi. Não, não, não tira, não tira. Mas a boa notícia é que eu passei pro nível 5 e eu ganhei uma NIPA. NIPA. Chupem essa, agora tem uma NIPA. Eu vou, eu não vou equipar ela não. Oxi, clique em play aqui pra não jogar mais uma. Gogo. Vamo lá. Eu já lhe contei você. Eu ouvi direito. Eu já lhe contei você. Venha então, vou te arrebentar no tiro, você vai sofrer muito seu fedido. Que comece a luta. Passa pro nosso time lá. O que? Tá com medo de perder? Você não devia ter falado isso. Agora você vai sentir a fúria do extreme. Melhor você se preparar, porque agora vai levar o bala até por dentro do cu. Ó, já achou um lugarzinho estratégico. Vai, garai. Ó, ó, chega um lugar aqui. Outro hotshot. Ô, mas não vale com a P90 aí, é sacanagem. É, eu falei que eu tinha com a P90. É apelação, véi. Aí cê marca. Vai jogar no P90. Tem que se agachar ainda, cara, pra... Pra a mira ficar pequena. Puta que pariu, véi. Duas nades e no cara a cara não morre. Legal. Ah, mas só pelas costas, então. Tá bom, só morreu pelas costas, véi. Pode tentar invadir a base aqui, mano. Isso serve de exemplo pra você sim. Vadir a base e o bala tá louco. Morreu aí? Haha. Nossa, te matei uma vez, tô rindo aqui. Eu matei você um três vezes já, né? Que bom, hein? Ah, mano, vai se fuder, cara. Olha, roubando meus kills, meu irmão, novamente. Ah, cê não vai roubar. Azaria, que pô, não me ajudou. Não errei. Tipo, fala pro cara não vai roubar o meu kill, mas depois fala que ele me ajudou, mano. Morre aí. Morre aí. Rau, rau. Vem, um tiro que eu tomou um bom, véi. Eu nem vou tentar ruxar. Não. E aí que eu tomou um chão. Ó o bug. Vai. Nossa, morreu aí. Ah, não, véi. E o cara aí? Ó o cara aqui. o 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